Fala rapaziada, Ronaldo, Jedi, da Sniper Traders BR. Vamos aí fazer a apresentação do fechamento do dia de hoje. Na verdade não é o fechamento, tá? Porque ainda tem mais ordens abertas, mas tudo bem. Sniper Traders BR, entre nas nossas redes sociais, nosso canal de YouTube tem bastante coisa legal lá pra vocês, ok galera? O grupo de Telegram também é aberto a todos, tem muita informação legal, resultados nossos, resultado de alunos, é excelente realmente galera. 100% de satisfação aí de todos os nossos alunos, ok? Tá aqui ó, nossa live, né? Eu trabalho assim, faço os desenhos pra que vocês primeiro possam entender e depois eu vou lá pra conta. Dia 11 do 4, ok? Zero de loss mais uma vez, 17 takes, 2.067 dólares, 8 mil reais. Tem ordens dia 8, 9 e 10, que foram abertas dia 8, 9 e 10, mas só foram fechadas hoje galera, ok? Só foram fechadas hoje. Tá aqui o resultado, 2.067, ok? Teve swap positivo, 140 dólares, até maior do que o gain. Teve swap também de 149 positivo e teve um swap de 181 negativo, ok galera? Na mentoria nós ensinamos sobre isso. Então tá aí o resultado, pra que vocês tenham conhecimento do dia de hoje, ok? Tá aqui ó, pra você ver sem os desenhos, né? Sem as anotações, ok galera? A gente sempre mostra o número das ordens, pra se alguém quiser tá conferindo lá no nosso relatório, ok? Dia 8, 9 e 10 foram as ordens que foram abertas e deu uma canseira lascada, deu um calor e etc, mas é a análise certa, nós seguramos, e aí deu o take hoje, tá bom? Tá aqui 2.067, né? É a nossa, é a nossa conta que ainda estamos gerenciando, ok? É a 6659 final, logo logo a gente tá mudando de conta, mudando de corretora também galera, ok? Então, pra terminar, segue aí a nossa página de rede social, né? Telegram, Facebook, Instagram, o YouTube tá muito legal, e os nossos WhatsApp Business, o meu e o do Donizete Júnior, ok? Pode entrar em contato conosco, a gente dá total atenção aos alunos e a todos que nos procuram. Um abraço, Deus abençoe a todos, então, deixa eu colocar aqui pra terminar o vídeo com uma capa bem legal, dia 11 do 4, 8 mil reais. Um abraço, zero de loss, hein galera?